Olá, minhas amigas e meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o Hilário Bloch Jr. E eu sempre repercuto aqui o assunto que foi notícia no meu quadro Vida e Aposentadoria da Rádio CBN. E nesta semana, nós abordamos os cinco tipos de aposentadorias e as três formas de calcular esses cinco tipos de benefícios. E a manchete, o destaque deste quadro foi que o segurado, que tem direito a mais de uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele pode escolher a mais vantajosa. Porque depois da reforma da Previdência em novembro de 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir. E agora nós temos uma regra de direito adquirido e quatro regras de transição. Por isso, são os cinco tipos de aposentadorias. Só que esses cinco tipos de aposentadorias têm três formas para serem calculadas. Então, nós vamos abordar sobre esse assunto agora. Vou falar primeiro sobre os cinco tipos, depois sobre as três formas de cálculo. Então, acompanhe a gente até o final. Aliás, se você gosta deste assunto de Previdência e Direitos Trabalhistas, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Estou deixando o card aqui para que você possa clicar. Clique agora e já se inscreva, tá? Bom, aí depois, se você gostar, claro, deixe o seu joinha e não deixe de ativar as notificações. Porque sempre quando eu colocar um vídeo aqui, você vai ser avisado. Bom, e eu sempre repercuto aqui os assuntos, levando em consideração algumas perguntas que chegam. Então, neste momento, esse assunto já foi levado ao ar na rádio CBN, mas eu venho aqui para poder tirar algumas dúvidas que chegaram até a gente. porque a gente sempre tem aqui informações que sejam relevantes para o trabalhador e tem um propósito de mudar a vida dele. Então, aí eu trago assuntos que são importantes. Bom, a primeira pergunta é quais são essas regras? É claro, a gente fala que tem cinco tipos de aposentadoria. Então, as pessoas querem saber quais são essas regras. A primeira regra é de direito adquirido. Para quem tinha o tempo de serviço para se aposentar antes da mudança das regras, que foi no dia 13 de novembro de 2019. Emenda Constitucional nº 103 de 2019. Mudou as regras de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por idade. A aposentadoria especial tem aqui no meu canal quatro vídeos, parte 1, 2, 3 e 4, falando tudo sobre aposentadoria especial que você não pode perder. Então, eu te convido para assistir. E também tem um vídeo sobre aposentadoria por idade, principalmente para as mulheres, que mudou a regra. Antes era 60 anos, no ano de 2020, 60 anos e meio. 2021 vai ser 61 anos e assim por diante, até chegar no 62. Então, tem regras de transição. Então, as quatro regras que sobram de aposentadoria por tempo de contribuição é de 50% de pedágio, de 100% de pedágio, mas tem que ter idade mínima de 57 anos para o homem e 60 anos para a mulher. A terceira regra é a regra de pontos. Você deve se lembrar daquela regra de 85, 95 pontos, mas já em 2020 está em 87 e em 97 e vai aumentar assim sucessivamente. E a última regra das quatro, de regras de transição, é aquela que o trabalhador tem que ter a idade mínima e também o tempo de contribuição. Só que na idade mínima vai aumentar seis meses a cada ano. Então, ali é uma corrida para poder chegar na aposentadoria. Bom, essas são as cinco regras. A segunda pergunta que chegou aqui é Então, dá tempo para conseguir aposentadoria sem ter idade mínima? Dá tempo sim. Nas cinco regras, duas delas não têm que ter idade mínima. No direito adquirido e na regra de 50% de pedágio. Nessas duas, não tem idade mínima e dá para se aposentar sem ter a idade exigida por lei. E aí tem uma outra pergunta aqui que chegou para a gente. Como o trabalhador pode recuperar o tempo de serviço? Porque você sabe que a pessoa pode recuperar o tempo de serviço para se beneficiar no direito adquirido ou se enquadrar numa regra menos traumática. Essa pergunta é muito importante. Porque as pessoas que não têm direito adquirido podem salvar tempo do passado ou até converter o tempo de serviço para se enquadrar nas regras anteriores ou até mesmo entrar na regra de transição de 50%. Então, muita gente está buscando recuperar o tempo de serviço do passado, converter o tempo de serviço especial em comum. Quem fez reclamação trabalhista e ganhou algum processo dá para recuperar esse tempo de serviço e aí então a pessoa se aposenta mais cedo. Olha, o site da Previdência não faz a conversão de tempo de serviço e lá na simulação do Quinis não tem o tempo que não está recuperado. Então, eu fiz um aplicativo que é o tempodeserviço.com.br onde você pode fazer tudo isso e saber quais são e quando você vai atingir o direito a estas cinco regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Sem se falar da aposentadoria especial e da pessoa com algum tipo de deficiência. Então, anote aí. Olha, é gratuito. O site foi eu que fiz. Você pode acessar e fazer o seu cálculo. www.tempodeserviço.com.br Bom, respondido. Vamos então à quarta pergunta. E quanto à fórmula de cálculo? Eu ia falar sobre isso mesmo, né? Ainda dá para excluir as contribuições mais baixas? Bom, então vamos falar sobre as fórmulas de cálculo. E no final desse vídeo, olha gente, eu vou deixar alguns vídeos relacionados a esse assunto para que você possa assistir e se atualizar. Então, no final eu vou deixar dois vídeos e o card do nosso canal para você se inscrever. Tá certo? E durante a apresentação desse vídeo, eu vou colocando alguns outros vídeos para que você possa assistir também que eu reputo que sejam importantes para você. Bom, nós temos essencialmente as fórmulas de cálculo de aposentadoria. Então, a exclusão de 20% das menores contribuições ainda é possível na regra do direito adquirido e na regra dos 50% do pedágio. Nas outras, não dá para excluir mais 20% das contribuições. A lei permite, sim, que sejam excluídas algumas contribuições desde que não prejudique a regra de acesso das aposentadorias. Na próxima semana, eu vou colocar um vídeo específico sobre aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria do trabalhador rural ou de quem trabalhou na roça. Então, você se inscreva aqui no canal para você não perder esses vídeos. Porque já estão sendo preparados, já até gravei, estão sendo editados. E então, nas próximas duas semanas, nós temos dois vídeos importantes. Toda semana tem um vídeo legal aqui, além de outras repercussões que eu faço como esta. Tá certo? Bom, na semana passada, tem outra pergunta aqui. Eu vi na internet, perguntaram para a gente. Aliás, se você quiser fazer alguma pergunta, tem aqui, olha, nos comentários do nosso canal. Faça aqui o seu comentário que a gente vai trazer aqui também para poder discutir com todos vocês. E a pessoa está perguntando aqui que ela viu na semana passada na internet que foi dito que um trabalhador que pagou sobre o salário mínimo a vida inteira se aposentou com R$3.600. que contribuiu sobre o salário mínimo a vida inteira e aposentou por idade com R$3.600. A pessoa quer saber se isso é fato ou se isso é fake. Bom, é fato, não é mentira, não. É possível, sim, desde que faça um planejamento e tenha pelo menos uma contribuição pelo teto durante o período base de cálculo que o INSS usa para calcular as aposentadorias na aposentadoria por idade de ter um benefício de R$3.600 mesmo para quem contribuiu a vida inteira sobre o salário mínimo desde que tenha essa contribuição. Então isso aqui não é mentira, não, viu? É verdade, não é fake. É fato. Bom, e finalmente tem mais uma pergunta aqui. Qual é a dica para quem quer fazer um planejamento? Bom, essa pergunta aqui é importante porque eu tenho aqui no meu canal do YouTube um vídeo chamado A Estratégia Vencedora dos 3Qs da Aposentadoria. Para quem quer fazer um planejamento previdenciário certo, não perder dinheiro, saber como você deve contribuir até chegar à aposentadoria para não jogar dinheiro no lixo e ter o melhor benefício, tem que saber e tem que responder três perguntas. Quando a pessoa vai se aposentar? Quanto vai ser o benefício que ela vai receber? E qual é vantajoso? Qual o benefício é mais vantajoso? Por isso que é a minha estratégia que eu mesmo criei, a estratégia dos 3Qs da aposentadoria que tem um vídeo explicativo aqui no meu canal. Bom, este é o assunto que nós levamos nesta semana para a minha coluna Vida e Aposentadoria na Rádio CBN. Eu repercuti as perguntas que chegaram até nós. E se você gostou, não deixe de colocar o seu joinha aí. Curta aqui o nosso vídeo para mostrar que você gostou. Isso vai nos ajudar também a manter essas informações para você. E como de costume, eu estou deixando para você aqui dois vídeos relacionados com este assunto que você pode assistir. E do lado tem a figura do nosso canal. Se você clicar nela, você vai perceber que você pode se inscrever. e se se inscrever, você então vai ter todos os nossos vídeos. É só ativar ali as notificações. Então, gente, eu quero agradecer aqui as pessoas que acompanham até o final e dizer para vocês que já já tem vídeo novo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.